A Receita Federal espera receber cerca de 210 mil declarações do Imposto Territorial Rural, o ITR, no sul de Minas, até o dia 30 de setembro de 2024. A declaração deve ser elaborada por meio do programa ITR 2024 disponível no site da Receita Federal. A obrigação de apresentar a declaração recai sobre pessoas físicas ou jurídicas que possuam imóveis rurais, exceto aquelas imunes ou isentas, sejam proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título. Aqueles que perderam a posse ou propriedade do imóvel rural por transferência ou incorporação ao patrimônio do expropriante também devem declarar. O valor do imposto pode ser pago em até 4 cotas iguais mensais e sucessivas, com um mínimo de R$ 50,00 por cota. Impostos abaixo de R$ 100,00 devem ser pagos em cota única, sendo a primeira ou única cota paga até o prazo final da declaração em 30 de setembro de 2024. As cotas subsequentes devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros conforme a taxa Selic. O valor mínimo para pagamento é de R$ 10,00. Aqueles que entregarem a declaração após o prazo também devem utilizar o programa ITR 2024 com multa mínima de R$ 50,00, calculada em 1% ao mês sobre o total do imposto devido. Caso sejam identificados erros ou omissões na declaração, o contribuinte deve apresentar uma retificadora substituta a declaração original. A retificadora deve conter todas as informações anteriores com as devidas correções. Para mais detalhes, a instrução normativa RFB nº 2.206, que regulamenta a apresentação da DITR para exercícios de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União em 23 de julho deste ano. Você está pronto para uma experiência gastronômica única? Começa o restaurante Ripa Sushi, onde servimos um delicioso self-service com buffet variado de comida oriental e brasileira, repleta de sabores únicos que vão encantar o seu paladar. Estamos abertos de terça a domingo para o almoço, das 11h às 15h, e para o jantar, das 18h às 23h. E não para por aí, aqui você também encontra opções de rodízios, combos e marmitex, todos os dias disponíveis no serviço de delivery. Peça agora mesmo pelo WhatsApp, 999-06-8272. Estamos localizados na Rua Maria Amélia de Carvalho, nº 390, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais. Ripa Sushi. Qualidade no sabor e preço que impressiona.